Vai começar o combate Olha o nego forrozeiro com a pitada de vizê Saquei o nego rico, porra do movimento Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Tô swing, swing, eu sou aqui, meu pai, te chama Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oh, soca, soca, toma, toma, bate, chama Vai ou soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Ou soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Lá cá é forte, o melhor site de aboges online do Brasil Esse aí o assinebaixo, MDG, odontologia, churrasqueiras, tariri Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate, chama Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Olha como ela mexe, olha como ela mexe Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate com vontade Saque é o nego rico, corra de movimento Olha o nego, corroseira, com a pitada de piseiro Lanchonete é grande família, saco, aquário e foliados A rolarista pra gíni-concept Inform point Música Música